Muito obrigado, bom dia a todas e a todos, é uma super satisfação estar aqui. Eu queria dizer para vocês da felicidade, vocês sabem que estou há quatro meses voltando aqui a Eletrobras e passei quase dois anos aqui na Vibra. E na verdade a Eletrobras entrou nessa nossa jornada aqui através da nossa controlada aqui do Rio de Janeiro, que é Furnas, sediada aqui no Rio de Janeiro, o CIOC, o Pedro, estamos representando aqui hoje, o CIOC já está no ANS, está o Caio aqui que é o presidente da companhia, mas foi na época do CIOC e do Pedro que a gente fez. E eu tive a oportunidade na sequência de ir para a Vibra. E aí, senador, fui para a Vibra e a Vibra aderiu à mesma plataforma aqui. Então eu fico muito feliz aqui, até apesar da colocação feita pelo Hudson, eu acho que a gente tem uma enorme complementariedade. Quer dizer, juntar aqui Eletrobras, Vibra e Petrobras vai trazer a essa nossa jornada algo que é difícil de ter. São grandes empresas que mobilizam. Eu me lembro no comecinho disso aqui em 2019, quando nós começamos esse trabalho, a gente praticamente não tinha ninguém aqui. A gente estava começando a formar esse chamado ecossistema nessa jornada. Essas palavras que eu vi mais nesse período da pandemia foram essas duas aqui, junto que se você está em mudo. E, em verdade, quando a gente estava falando e não estava em mudo, nós conseguimos começar com o tema das Olimpíadas. Fizemos lá o Energy Gym. E tudo isso aqui fomentou esse momento, eu estava falando para a moça lá fora, que é a mudança de fase. Eu brincava com ela, falava assim, eu tenho 60 anos, mas tenho uma filha de 10. E a minha filha foi treinada para mudar de fase. E não ficar chateada a coisa aqui. Nós que somos da década de 60, a gente tem uma enorme dificuldade. A gente foi criado para acertar. Enquanto a juventude de hoje foi criada para tentar e aprender com a mudança. Então, a mudança é algo relevante no que a gente está vivendo. E essa nossa jornada aqui, ela tem uma coisa muito boa, e eu falava ela lá fora. O Brasil é o país que tem hoje, sob o ponto de vista das duas coisas que caracterizam o desafio aqui, a energia renovável e a sustentabilidade, nós temos as duas principais coisas. Nós somos o país que tem a maior capacidade de captura de carbono por conta da nossa floresta. E nós somos o país com o maior potencial de energia renovável do mundo, hoje. Então, as duas coisas que a gente precisa para potencializar a nossa jornada estão aqui. Faltava juntar aquilo que é o nosso melhor, que são as pessoas. E juntar de uma forma que só vocês sabem juntar. Então, é bacana a gente ter vivido essas duas fases e ter trazido aqui, que já montado esse ecossistema embrionário, mas assim, eu vi que o da Escócia tem 700 organizações. Eu não tenho dúvida que a gente vai passar isso muito rápido, muito rápido. E que nós vamos tornar aquilo que é uma demanda global, de descarbonizar a economia, portanto, capturar carbono. E de crescer com energia renovável, que aqui a gente vai fazer isso como ninguém. Então, eu estou muito otimista, muito feliz de fazer parte, de estar nesse dia aqui, de uma iniciativa que a gente começou lá atrás, e saber, deputado, que... Eu sou paulistano, e o Hudson fala muito do Rio. A energia do Carioca, a energia da cidade do Rio de Janeiro, a energia desse Estado, é uma coisa que encanta a qualquer um que chega aqui. Não tem como dar errado, não é, senador? Não tem. Aqui nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu estou muito feliz de estar com vocês, vamos estar juntos por muito tempo aqui. Sucesso para todos nós, gente. Aplausos 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 Aplausos